Você sabia que só uma folha dessa planta pode transformar a tua vida e a vida da tua? O meu nome é Victor, do canal Horta na Varanda, seja bem-vindo para mais um vídeo no canal. Essa é uma planta, mais do que incrível, uma farmácia natural através de plantas medicinais para te ajudar hoje e tratar esse problema de saúde que você pode estar passando neste exato momento. Gente, uma planta que nasce no mato pode ser a única salvação da vida que você pode estar tendo hoje para acabar com essa doença que você pode estar passando. Então, pega uma caneta e um caderno e anota todos os benefícios que essa planta aqui tem para te ajudar de uma forma incrível através de um chá medicinal ou você comer mesmo automaticamente. Desse jeito, arranca e come porque ela é planta comestível também. E a planta que a gente vai tratar hoje, o nome dela se chama vinagreira. Ela tem esses talhinhos vermelhinhos aqui. Gente, muita gente confunde a vinagreira com vinagre. Não é vinagre. A vinagreira é uma planta medicinal, uma planta comestível, perfeitamente. Dá uma flor linda, maravilhosa também. Vai já abrir aqui, ainda não abriu. E ela é muito boa como tempero também, gente. Tem gente que faz comida colocando vinagreira dentro que fica perfeito. Só não é vinagre. E você sabia que só com uma folha você tem muitas propriedades? Tais elas como propriedade diurética, anestésica, digestiva. Tem propriedades vasodilatador e antioxidante. Ainda tem propriedades laxantes. E um dos principais benefícios da vinagreira é que ela controla a pressão arterial de uma forma incrível. Hipertensos, para você que tem problema com pressão alta, olha uma planta incrível, pois ela tem propriedades vasodilatadoras. Maravilhoso e super indicado para você. Sem contar ainda que ela protege a saúde do estômago, ou seja, alivia incômodos, irritações, dores estomacuais. Ainda ajuda a aliviar os problemas digestivos, como espasmo gastrointestinais. É uma planta maravilhosa para você que está com problema de dor no abdômen, problema intenso de dores. É uma planta maravilhosa, pois ela tem propriedades também analgésicas, anestésicas também. Ela ainda combate a constipação, pois ela tem propriedades laxantes. Ou seja, a constipação, para você que está passando por isso, é uma dieta que você está fazendo em pobre em fibras. E essa planta é rica em fibras e ainda tem as propriedades laxantes que vão te ajudar perfeitamente. Para você que está com problema de constipação, intestino preso, é uma planta muito indicada para você. Ela ainda fortalece a imunidade, pois ela é rica em vitamina C e antioxidantes. Ainda ajuda no ganho da massa magra, ou seja, ela é uma ótima fonte de proteína vegetal. Gente, é uma planta incrível. Um mato que pode estar nascendo no quintal da sua calçada, achando que é mato, arranca, joga fora. Praga, não faz mais isso. Começa a utilizar. Victor, como é que eu vou utilizar essa planta aqui? De todos os tipos você pode estar utilizando. Arrancando, fazendo o teu tempero. Arrancando, colocando no teu suco detox. Arrancando, comendo in natura, porque ela é uma planta comertiva. Ela só é amarga e ácida, mas você consegue comer sem problema nenhum. E através do chá também você pode estar utilizando. Arranca algumas folhinhas com uma colher de chá para uma xícara de água. Você consegue ter todas as propriedades que a vinagreira tem para te auxiliar perfeitamente. Ou seja, é só arrancar, comer, que você já consegue ter essas propriedades que ela tem para te auxiliar perfeitamente. Então, corre neste exato momento. Se tem em casa, não arranca mais. Começa a fazer utilização. Traz um pouco das plantas medicinais para dentro do teu corpo, da sua saúde, dentro de casa. Se tem em casa, está doente, está com uma dor de cabeça, qualquer outra coisa, corre para as plantas medicinais que elas estão aí para te auxiliar perfeitamente. Contraindicação. Quem pode, não pode estar utilizando o chá dessa plantinha aqui ou comendo. Mulheres gestantes, mulheres que estão amamentando. De nenhum jeito, não indico nenhuma planta medicinal para você fazer a utilização. Sei antes consultar o médico ou ter uma indicação. Tá bom? Vê que o Horta na Barana está aqui para te ajudar. Primeiramente, para você que chegou até aqui no finalzinho, compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas. Se inscreva no canal. E outra, faça parte do nosso WhatsApp também, que está passando aqui embaixo. Está com o ddd61-9287-9416. E até a próxima. Compartilhe este vídeo. E um grande abraço.